Música 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 Não aceita! Não aceita! Repõe! Não para! Estabiliza! 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 Boa! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Boa! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar, Thiago! Tiago, tem que trabalhar! Está perdendo! Tem que trabalhar, Thiago! Joelho na barriga, Thiago! Repõe, repõe, repõe! Jogo, jogo, jogo! Vamos, Bruno! Está perdendo! Tiago, não para! Ataca esse braço dele, hein, Bruninho! Ataca esse braço dele! Ataca esse braço dele! Vamos abrir! O Bruno! Está com o braço dele! Raspar bem ele agora! Comba! O blade vai perder essa guarda dele! O blade vai perder essa guarda! Põe as patas! É isso, ali, bora, bora. Não aceita o dinheiro. Eu, André, tem que ter o dinheiro para fora aqui. Não deixa passar, Tiago. Bruno, não vai ficar gastando aí. Não vai ficar pra trabalhar aí, isso. Vem ao Brasileiro aí. Isso, depois, tá na sua. Tá na sua. Agora vou trabalhar. Boa, Marta aí. Isso, vou passar essa guarda aí. Tem que passar essa guarda. Um minuto e vinte e três. Deixa subir, Tiago. Vou subir. Deixa subir. Você sabe o que você faz. Garante a sua pegada, Tiago. Deixa subir. Bruno, você tá perdendo, meu filho. Vamos embora. Garante a sua pegada e deixa subir. Vamos botar a pressão aí. Bora, bora, bora. Levanta o peso, Bruno. Bora, bora. Levanta, bora. Garante a sua pegada e deixa subir. Aqui. Isso, vai trabalhando. Boa. Sim, bora. Aí mesmo. Vai trabalhando. Segura. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Olha o braço. Olha o braço. Boa. Tinha essa pegada. Tinha essa pegada aqui. Isso. Bora. Vai. Continua. Continua. Arrocha mais. Arrocha um pouco mais. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Parou. Boa. Obrigado. Boa. Boa.